O jeito como ela sempre valoriza tudo o que eu faço. Ela é muito amorosa, companheira. E você ainda acrescentava, o amor é raro, mas existe. Pouca gente tem na vida essa sorte de encontrar um grande amor. Porque o amor é raro. Só as pessoas fortes encontram o amor de verdade. Porque elas sim são capazes de amar. Como dizia o início de Moraes, para ter e viver um grande amor, precisa ter peito. Você ainda diz, o casamento é a celebração do amor. São duas pessoas que se amam, que convivam pessoas amadas para a gente poder falar de amor. E o Rafael ainda acrescenta, casa é ótimo. Esse cerimonialista é muito bom. Foi o que fez o nosso. Ele é muito bom. Ele tem uma leveza de alma. Para mim, um dos melhores do Brasil ser rapaz. Ele não olha... Ele fala sobre amor. De uma forma tão genuína, tão bonita, que a gente sente Deus. Chegou e foi mudando tudo. Você revirou a minha vida de uma forma tão positiva, que eu tenho orgulho de quem eu me tornei. E do quanto o nosso amor foi a soma de várias coisas que construímos juntas. Para estar aqui te falando tudo isso, passaram-se sete anos. Sete anos que te conheci no hotel em Aracajou. Sete anos do nosso primeiro beijo. Sete anos que eu entendi o verdadeiro significado de estar com alguém. Ou melhor, significado de amar e ser amada incondicionalmente. Eu amo a forma como você me protege, cuida de mim. E ao mesmo tempo, é uma canceriana tão emotiva. E que também precisa de proteção. Por isso estou aqui na frente de todos os nossos amigos e da nossa família. Para reafirmar tudo o que eu sinto por você. E além de todos os dias da minha vida. Olho para esse casamento hoje e não consigo acreditar que não tínhamos nem o dinheiro da passagem. Para ficarmos juntas no final de semana. Que o nosso primeiro quarto é um colchão no chão emprestado da sua tia. São as mãos delas. Pois hoje é um dia de celebração. E comemorar cada momento que vivemos até aqui. E tudo o que vamos viver daqui para frente. Prometo te amar, mesmo quando você dormir nos dez primeiros minutos de um filme. Ou quando você falar que não está com fome e roubar toda a comida do meu prato quando ele chegar. Prometo te amar, mesmo quando você me derruba da cama. Ou puxa todo o meu santo. Prometo continuar assistindo. Todo mundo odeia o Cristo com você. Mesmo me perguntando. Será que ela não cansa de repetir aqueles episódios? Eu não me canso de ouvir a sua voz me chamando de vida. Queridinha, olha onde nós estamos. No nosso sonhado e não planejado casamento. Se ajeita, velho. Para celebrar nosso amor. Nós não imaginávamos isso há sete anos atrás. Nossa história começou do nada. Não confesso que senti algo muito diferente. Nunca tinha sentido algo assim na minha vida toda. Não ficamos juntas de início. Talvez porque não era o momento certo e tudo era muito novo. Até que um dia... O destino nos uniu novamente. Passamos tantas dificuldades que só a gente sabe. Ai, a gente está no colchão. Lentas quando pegamos um colchão emprestado para morar juntas. Juro, a gente foi com a cara e a coragem. Mas era tanto amor que nem pensamos nos desafios, preconceitos que teríamos que enfrentar. Amar e amor. Agradeço por ter você. Por você me amar, me respeitar, cuidar de mim e me proteger como a sua menina. Você é o amor que eu sempre pedi a Deus. Um amor leve, que me respeita e que cuida de mim. Você é meu amor verdadeiro. Eu prometo cuidar ainda mais de você. Com todo o amor e caminho. Apesar das nossas diferenças, que são muitas. Nós amamos tanto que elas passam a perceber. Eu poderia falar da vida inteira que vocês tem como que foram para mim. Mas isso eu já faço diariamente, quando eu cuido de você todos os dias. Que Deus abençoe a nossa união e cumplicidade. Te amo para sempre. E quero estar ao seu lado. Amar e me vejo sem você. Para sempre, Tamar. Uma coisa interessante é que a mãe da Mayara, por algum motivo, casou com outro homem. E elas passaram anos sem se falar, sem se comunicar. E por causa da Tamara, hoje elas estão todas unidas. A Tamara foi lá, conversou com a mãe, com o padrasto. Eu não sei bem a história não, mas hoje as mães delas entram com as alianças delas. Seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos... Beija pela gente que não beijou no nosso por medo. Beija! 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 Tá chorando por quê, meu? Olha! Você é pro lado do... 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 Rapaz, se eu fosse... Saber nadar... Já não tô aqui, homem! Tio, mãe, não faz isso mais, não! Você é pra você não... Você sabe que água não tem cabelo, Camus! E a água não tem cabelo? E a água não tem cabelo! Entendeu? Vai, deu certo! E ali é... E ali é muito solto, ali tem que ficar o pointeira! Vou ver como sua esposa tá linda! Olha! Eita, jóiazinha, quem deu? Rapaz... Você que deu essa para a minha... Sabe ser rica, rica, tem sorrindo, não, mamãe, ela é rainha demais, eu mereço, você merece muito mais, agora sim, me diz uma coisa, vai me devolver depois? Vai ter um tempinho de recesso, tem um tempinho, um ano e meio, vai ter um personagem, vai ter um beijinho lá. Muito bem, mas estou feliz por vocês, que Deus abençoe muito, você está linda, radiante, vocês sejam muito felizes.